Olá, queridos irmãos e irmãs, e tem dúvida nova que vocês mandaram aqui pra gente, e a dúvida de hoje é a seguinte. Algumas pessoas argumentam que Jesus não tinha irmãos, e que Maria permaneceu então virgem por toda a sua vida, pelo fato de Jesus, lá na cruz, ter dado Maria aos cuidados do apóstolo João. Mas, considerando que a Bíblia afirma que Jesus teve irmão sim, por que Jesus deu Maria para João cuidar? Essa parte da história parece não encaixar. Pode me ajudar a entender? Muito obrigado, querido irmão, pela sua dúvida que você mandou aqui, muito interessante, e você que me assiste agora também tem essa oportunidade. Todos os nossos vídeos, inclusive esse, estão com os comentários abertos pra você deixar dúvidas, críticas, sugestões, elogios, e a sua dúvida pode virar então o próximo vídeo aqui do nosso canal. Então aproveite, deixe uma dúvida aí pra que eu possa ler daqui a pouco, e ela pode virar o próximo vídeo. Antes de te explicar essa questão, deixe o seu like, deixe o seu joinha na confiança, porque você sabe que nós vamos aqui trazer um conteúdo de qualidade pra você. E pra você que está a primeira vez aqui no canal, eu sou o Presbítero André Sanches, do blog esboçandoideias.com, e vou te ajudar a entender esse tema, vou te conduzir com profundidade na Bíblia Sagrada. Vamos até a minha louça de explicações, que nós vamos aprender mais sobre esse tema. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, João capítulo 19, versos 26 e 27, que diz o seguinte, Um texto interessante da palavra de Deus, mas onde as pessoas acabam muitas vezes deixando passar detalhes importantes do contexto e fazem conclusões erradas? Para alguns, aqui está a evidência de que Jesus não tinha o que? Irmãos. Já que José já devia estar morto a essa altura. Logo, Maria estaria então ali sozinha na cena da crucificação, acompanhando o seu filho Jesus com muito amor e carinho. O que teria então motivado Jesus a confiar os cuidados da sua mãe Maria ao discípulo amado João. Mas esse pensamento está totalmente equivocado, e eu vou te mostrar na sequência com detalhes, com texto, mostrando detalhadamente pra você o que está errado nesse pensamento, ok? Mas a resposta está onde? Nos detalhes do famoso, que nós sempre falamos aqui em toda aula, contexto, que pouca gente às vezes percebe e estuda. Mas eu vou te mostrar na sequência pra você entender. Vamos então começar estudando o contexto a respeito de Jesus e seus irmãos. A gente já tem vídeo aqui no canal falando a respeito disso, você pode pesquisar, escreve lá, Irmãos de Jesus, coloca um sinal de mais, Presbítero André, ou Esboçando Ideias, que você vai achar o nosso vídeo. Mas eu vou dar uma pinceladinha aqui pra você entender um pouquinho dessa questão. Então é nesse momento que você se inscreve agora. Olha só, aproveite. De segunda a sexta nós temos publicado vídeos aqui no canal. E pra você receber os próximos estudos gratuitos aqui, é só clicar no botão e inscrever-se um pouquinho abaixo aqui desse vídeo e participar com a gente dessa grande comunidade. Olha só. Primeiro, é preciso ficar claro que a Bíblia menciona, sim, os irmãos de Jesus Cristo, por exemplo, em Lucas 8, 20. Inclusive cita nomes deles aqui no texto de Marcos 6, verso 3, que nós veremos na sequência. Marcos 6, 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs e escandalizavam-se nele. Mas nós temos mais ainda, né? Algumas pessoas vão falar, olha, a palavra irmão aqui quer dizer irmão na fé, ou quer dizer primo, um monte de absurdo aqui, já que na língua grega existe diferenciação para essas outras palavras. Mas olha o texto de Atos 1, 14, que diz Então observe que aqui diferencia bem os apóstolos, fala das mulheres, fala de Maria e fala dos irmãos de Jesus. Então não é irmãos na fé, não é primos, é irmãos de fato. Bom, sabedores disso então, vamos entender uma questão muito, mas muito importante. Eu preciso da sua atenção aqui e preciso que você fique agora até o final do vídeo para compreender bem isso. Como que os irmãos de Jesus lidavam com Jesus? Você já pensou nisso? Olha só, a Bíblia deixa claro que os irmãos de Jesus inicialmente não criam nele. Isso mesmo, não acreditavam em Jesus e nem eram a favor do que Jesus fazia, de muitas atitudes que o Senhor Jesus tomava. João capítulo 7, versículo 5, vai nos dizer o seguinte, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Então o apóstolo chama a atenção aqui, que nem mesmo a família de Jesus estava acreditando nele, nesse momento da sua caminhada, nesse momento de seu ministério. Mas qual que é a importância disso para a gente entender esse assunto que nós estamos estudando? Isso mostra que Jesus teve certa resistência dentro da sua própria família. E esse fato então nos leva a uma questão muito importante na compreensão desse assunto que estamos estudando. Veja, se os irmãos de Jesus ainda não criam nele, por que eles iriam se expor lá na condenação de Jesus para serem vistos como família de alguém que naquele momento foi considerado um malfeitor pelo Império Romano e que foi crucificado como um criminoso, inclusive nos relatos bíblicos você vai ver que ele foi crucificado entre dois criminosos, por que os irmãos que não criam nesse homem Jesus Cristo iriam se expor lá na cena da crucificação? Faz muito sentido quando nós observamos a falta de fé dos irmãos de Jesus com a não menção deles na cena da crucificação. De fato então, aqui pode estar a explicação deles não terem aparecido para apoiar a sua mãe ali junto à cruz naquele momento difícil, de dor, pois eles não são mencionados em nenhum dos relatos. Além disso, nós vemos que até mesmo alguns dos discípulos de Jesus, esses sim criam em Jesus Cristo, também foram dispersos. Vamos lembrar aqui do apóstolo Pedro, que negou Jesus e ficou com muito medo por conta da prisão e posterior crucificação de Jesus. Então o medo, o receio aqui de o Império Romano se voltar para os discípulos, para aqueles que acompanhavam o Senhor Jesus e também os perseguissem. Então nós observamos aqui que Jesus é abandonado por muitos na cena da crucificação. No entanto, Jesus não é abandonado por todos. Vamos entender um pouquinho o papel do discípulo que apoiou Jesus até o final. Olha só, quem estava ali na cena da crucificação, naquela hora para que Jesus, como um bom filho, pudesse confiar os cuidados de sua mãe naquele momento de grande dor e sofrimento, nós já vimos que provavelmente os irmãos não estavam ali, não são mencionados. Então isso é muito claro nessa cena da crucificação. Nós vemos também que os discípulos de Jesus, a grande maioria, podem, ficam dispersos. Quem estava ali, observe o texto que nós já lemos, João 19, 26 e 27, vendo Jesus, olha ali na cena da crucificação, passando grandes dores, e ele vê quem? Sua mãe e junto a ela o discípulo amado. Jesus, então, observa nesse momento uma oportunidade de confiar os cuidados da sua mãe, que estava sofrendo muito. Jesus sabia disso. E ao discípulo amado, que tinha condições de cuidar dela. E é por isso, então, que depois dessa fala de Jesus, o texto vai dizer que o discípulo a tomou para casa. Ou seja, João descreve aqui que passou a cuidar da mãe de Jesus. Mas pense numa coisa importante. Tudo isso vai esclarecer para a gente que aqui nós não temos qualquer indicação de que Jesus não tinha irmãos. E por isso, sua mãe precisou ser cuidada por um discípulo. Mas sim, o texto vai apontar para a gente que a única opção de Jesus naquele momento era trazer a sua mãe para o cuidado de João. João é quem estava ali. João é quem o acompanhou até o final. A cena da crucificação era aquela. Mas o que aconteceu depois? Com os irmãos de Jesus Cristo? Já que nós vimos aqui no texto que ele tinha irmãos, eles então não estavam, não foram descritos na cena da crucificação. O que acontece com os irmãos de Jesus? Antes de te explicar isso, recadinho rápido para você. Você não acha que chegou a hora de você encarar o estudo da Bíblia com mais seriedade? Eu posso te ajudar nisso. Nós temos aqui um material exclusivo, conheça a sua Bíblia de capa a capa, onde eu vou te ensinar em vídeo aulas, que você pode assistir no celular mesmo, tablet, também no seu computador, aulas em vídeo da Bíblia inteira, de Gênesis Apocalipse. Faz sentido para você? Tem um link aqui no primeiro comentário fixado. Ou se você é daqueles que tem muita curiosidade de conhecer Apocalipse, sim, eu preparei esse material inédito para você, explicando todos os 404 versículos de Apocalipse, ok? Quer mais informações? Link aqui no primeiro comentário fixado. Olha só. Logo após a ressurreição de Jesus Cristo, nós observamos que os irmãos de Jesus, eles têm uma mudança de postura. Sim, eles já estão ou são mencionados com a sua mãe e seguindo o Senhor Jesus Cristo junto com os discípulos. Observe o texto que nós já lemos de Atos 1,14, que diz o seguinte. Todos estes, aqui entre parênteses uma menção minha, estes está sendo relacionado aos apóstolos que foram mencionados no verso anterior, perseveravam unânimes em oração com as mulheres, aqui que seguiam Jesus Cristo, com Maria, mãe de Jesus, e com quem? Com os irmãos dele. Então observe que os irmãos de Jesus se convertem após a ressurreição. Fica muito claro, então, que os cuidados do apóstolo João com Maria, no momento posterior à morte de Jesus, foram de natureza pontual. Sim, naquele momento específico, por um tempo, pois Maria já estava alguns dias depois com os filhos, agora convertidos, servindo a Deus e sendo cuidada por eles ali. Observamos também que o apóstolo João, ele vai continuar o seu ministério, e não temos mais qualquer menção de Maria, mãe de Jesus, ali na Bíblia. João, então, toma o seu papel de cuidar ali de Maria, até que os irmãos de Jesus Cristo se convertam, então nós temos ele todos servindo ao Senhor Jesus juntos, e depois cada um vai se dispersar para a sua missão, conforme nós vemos depois, por exemplo, lá no texto de Tiago, que escreve para os irmãos na dispersão. O foco passa a ser o envio, a ordem de Cristo para a evangelização. Toda essa explicação nos mostra o carinho de Jesus pela sua mãe, que teve um ministério abnegado, grandioso, como serva do Senhor até o fim. Mas também nos deixa claro que Maria, após o nascimento de Jesus, teve sim outros filhos e continuou sua vida servindo a Jesus Cristo. O discípulo amado João, ele serve ali no momento pontual, de apoio para aquele momento difícil que Maria iria passar até a ressurreição de Jesus, e até que os filhos dela se convertessem, que os irmãos de Jesus se convertessem ao Evangelho, tendo então a bênção de ver seus filhos, que antes não criam em Jesus, agora crendo e andando como servos dele. Dessa forma, percebemos que Jesus com sabedoria confia sua mãe ao apóstolo João em um momento pontual, até que as coisas se acertassem após a morte dele, sua ressurreição, seu aparecimento e por aí vai. João, o discípulo amado, cumpre a sua missão, e tanto Maria quanto João seguem depois suas missões após a ressurreição de Jesus, após a sua subida aos céus, e a história continua, e nós temos aí a Bíblia, as cartas de João, o Apocalipse, que demonstram João seguindo, e Maria não sabemos ao certo quando ela morre, a Bíblia não declara para a gente. Então nós fechamos por aqui o estudo de hoje, se você quer estudar a Bíblia com mais detalhes, comigo, podendo tirar até dúvidas por WhatsApp, link no primeiro comentário fixado. Vou deixar mais alguns vídeos aqui para o seu crescimento espiritual, fica com Jesus, até o próximo estudo.